Você acha um pouco imbecil também? Mas você se considera uma boa companhia. Eu, por exemplo, eu queria um convidado bem mais do cac... Já matou alguém? Não, não cheguei a matar. Já tomou o tiro? Não, não tomei não. Você viu guerra? Não, não sei ver não. Você é militar de bosta. Você acha que o caráter, a promiscuidade... Não, não tem nada a ver. Deixa eu acabar de fazer a pergunta, cac... A promiscuidade e o caráter, eles estão ligados no homossexualismo? Não, eu não vejo um pai com uma mãe, né, almoçando num restaurante qualquer com o filho gay e com o namorado do lado. Eu não vejo isso aí. Então a sociedade não admite isso. A sociedade ou a sua sociedade? Não, eu... Isso é o que você acha ou o que tem que ser? O que mais existe na história da arte são filósofos, pintores, escritores, artistas que eram homossexuais, que são homossexuais, que são gêmeos. Eu tenho problema de ser filho de homossexual desse. Eu prefiro do que ser filho de um pai, mau caráter. Você não tem a noção de que você pode estar ensinando também errado? Pode ser um... Você não tem a noção de que você pode estar errado? Você acha que você é o lado normal da força? Você é o rimém, a galera é o esqueleto, é isso? Eu assistia o pica-pau. Ele batia, ele queimava. O Jerry bota fósforo no rabo do Tom. O Patolino vira o bico ao contrário, perna longa explode ele. É isso que você quer, então? A criança vai virar um assassino serial killer porque assistiu o pica-pau, é isso? Mas eu preferia muito mais ter um pai como Gilberto Gil do que como você. Como seria o país governado pelo anticristo? Bolsonaro. Eu acho que a maior tortura seria essa. Eu ia acordar todo dia assim... F***, pariu! Eu ia acordar assim, todo dia ia mandar o desce no espelho. Se um dia tiverem você preso no pau de arara, mas eu vou na hora... Olha aqui, eu tava te revelando. Eu vou na hora. Meu colega, meu colega. Mas eu pego um sofá, pego um sofá de três lugares com a Cassie, eu dobro e enfio no seu c***. Você se sentiu todo, eu falo assim... Aaaaaah! Vamos pra onde? Toma um jupinho agora? E você? Não, sem problema nenhum. Mas eu prefiro, eu acho que do que sai com você, eu prefiro dar o c*** doze vezes por hora. Ah, bolso. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.